Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou experimentar vários sabores de salgadinhos veganos. O primeiro sabor que eu vou experimentar é o de chips de soja, de cebola e salsa. Esses salgadinhos eu consegui comprar aqui na minha cidade, na lojas americanas, que eu acredito que tenha em todo o Brasil. Lá eu consegui comprar e eu fiquei bem surpresa, porque eu não sabia que tinha. Tava passando numa fileira assim, eu olhei e falei, ai, vou levar. Esse de cebola e salsa, ele é assim, mais comum, né? E é dessa marca que levem, eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. Ai, que bonitinho! Olha, gente, como é bonitinho! Tomara que seja bom, né? Essa é a nossa alegria, que seja bom. Gente, lembra muito batatinha. Só que tem menos sal. Sabe aquele gosto forte de sal? Tem bem menos sal. Gostei. De 1 a 10, acho que daria uma nota 7. Eu acho que vai ter coisa melhor. Vamos para o próximo. É o chips de soja, de azeite de oliva. Acho que eu nunca comi nenhum salgadinho. Tipo, sabor azeite de oliva. Vamos lá! Ele é igualzinho ao outro. Ó, tá vendo? Esse tá até meio tortinho. Segue a mesma vibe. É menos salgado, né? Que pra mim é ótimo, porque eu não gosto de muito salgado. E no finalzinho você sente aquele gostinho de azeite. Acho que dá pra pôr na salada. Pelo menos eu colocaria, gente. Muito bom! Eu daria, tipo, uma nota 8,5, vai. Porque é um sabor bem diferente. Eu nunca comi nada igual. E vamos para o número 3. Que é o de mousse cereal, de tomate e ervas finas. Eu já experimentei salgadinho de tomate e ervas finas. Eu não lembro quando. Ah, esse é diferente. Desperante, meninas e meninos. Parece um... Tipo, um pedacinho de... Oi, Ema! Fala oi pro pessoal! Pode ver uma comida que ela vem atrás. Gente, muito gostoso. Eu, no geral, gosto muito de, tipo, tomate, manjericão, tomate e ervas finas. Nota 10. Nota 10! Vamos pro próximo, senão eu vou comer tudinho. E o próximo, eu nunca imaginei que eu ia comer isso. Que é um salgadinho de lentilha e o sabor creme de cebola. Eu gosto muito de alho, gosto de cebola. Mas eu acho que eu ia gostar muito mais se eu fosse de alho. Mas só temos o de cebola, então vamos experimentar. Ele também é diferente. Ó. O formatinho dele, pra vocês. Hum! Ele é? Hum! Hum! Gente! Ah, esse aqui também é uma nota 10. Hum! O gosto da cebola, ele é um pouquinho adocicado. E por ser, eu acho que de lentilha, pra mim, lembrou muito uma sopa de lentilha. Sabe o que a minha mãe faz? Provavelmente porque ela põe cebola. Gente, é muito, muito bom. Ai, golpe baixo. Mais uma nota 10. E vamos para o próximo. E esse é o último, não menos importante. Ele também, ele é de lentilha. Só que ele é lemon pepper. Eu já usei lemon pepper pra colocar como tempero. Mas eu nunca comi. Nunca comi nada, né? Sei lá. Ah, ele é igualzinho os de creme de cebola. Não tem cheiro de nada. Parece um salgadinho de limão. Mas o pepper eu ainda não achei. Não sei se também porque eu gosto muito de cebola. De cebola não, de pimenta. Cadê o pepper? É, não veio o ardido. Eu acho que eu já tô calejada. Bom, pra quem gosta da parte pepper, do lemon... Pra quem não gosta... Então... Eu preferia que ele fosse um pouquinho mais ardido, né? Que a gente gosta. Mas tá ótimo desse jeito. Bom, é uma nota 6, né, gente? Não tem como a gente nos fazer diferente. Vai ser 6 mesmo. Deixa aí nos comentários se vocês já comeram esses salgadinhos. Ou se vocês conhecem essa marca. Porque foi a primeira vez que eu vi. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. E coloca aí nos comentários outros tipos de salgadinhos veganos que tem aí na sua cidade. Quem sabe eu experimento pra vocês. Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo. Gente, agora eu vou ter que fazer esse esforço. E comer esse salgadinho. Beijinho. Tchau, tchau.